Vai, um, dois, três e... Já! Você quer dar pro sopar? Agora eu tô sozinha com as ferinhas, gente. Pô, mas dá pra dois ainda, não? Ou tu não quer dividir, é isso? Caraca! Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Bora começar mais um vídeo aqui no canal! São preparados? Bora, Kelzinho! Preparar aqui meu coração... O que que temos aqui, gente? Fala! A cara... Vai, um, dois, três e... Já! Já! Ai, meu Deus, gente! Obrigado! Oxe! Olha, olha! Olha, tem uma marrinha! Ai, meu Deus! Deixa eu ver! É sua mão? Sim! Tá escrito o quê? Você! Papai! Papai! Tá escrito aqui, papai! E tá escrito aqui, Zion! Obrigado! E deixa eu ver... Ó, você sempre estará em meu coraçãozinho! Pai! Pai! Eu conto e... E... Fazer... E feio com o coração! É, filho! É com a sua mão? É a sua mão esse coração? Não é! Vamos de novo! É o contrário, né? Mas tudo bem, pai! É porque eu acho que então você que abriu errado aquela hora dele! Ele tá curioso também, ó! O que é isso? Caraca! Que copo bonito, filha! Você viu que aqui tem uma coisa de abrir, ó! Que isso? Garrafa! De tomar um café... Um café! Tem um abridor de garrafa aqui, ó! Junto, ó! Que isso? Que isso? Mãe! Obrigado! Mãe! Oi! Obrigado! Cortou e faleceu o coração! É verdade! Ficou lindo! Papai amou! Ele vai guardar! Chegamos no Barra Shopping, gente, ó! Lotadaço! É a mini escada rolante! Esse shopping, fim de semana ou em datas comemorativas, é um horror! Ele fica muito cheio! E eu vim fazer o que aqui, gente? A gente ainda não comprou presente do Dia dos Pais! A gente vai atrás, o Ezequiel vai ficar fora da loja, a gente vai entrar na loja e vamos olhando, ele nunca vai saber qual loja que a gente realmente comprou presente ou eu comprei qualquer outra coisa pra mim, né? Então, não sabe, porque eu também falei pra ele que eu dei umas coisas pra comprar. Aí tô aqui com a Dona Elisa e ele tá vindo, cadê ele? E o que é que ele tá? Cadê teu pai, Carlos? Perdeu! Já é... Já é... Quantas vezes que ele perdeu? Segunda? Terceira! Já é a terceira vez que eu perco o meu marido nesse shopping, é que eu ando na frente... Achei! Ela lá... Você quer dar pro seu pai? Um doce! Um doce! É... A gente pode ir passar por aí pra ver uma loja que ele goste de doce. Ah, eu acho que eu sei uma loja que ele gosta. Tem aqui? Tem. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro ele comprar o que eu sei que ele tá querendo, e aí dá isso e dá o doce. Que aí fica tendo um presente seu e um presente do Zion. O Zion é outro lugar? É, ele fica esperando do lado de fora e a gente entra. Combinado assim? Sim. Então fechou. A gente vai comprar o presente do Zion do Zion, tá ali, né? E o Ezequiel tá junto. Enfim, vou ali na Zara, vou falar que eu tenho que comprar umas peitinhas pra mim, e eles sempre esperam do lado de fora. Agora eu tô sozinha com a esperinha, gente. Deixa ele, Elisa, deixa. O que você tá botando a mão na boca? Vem, vamos lá. Pois é que ela foi ali comprar um negócio, eu aproveitei e falei com ele, ah, vou aqui na Zara dar uma olhadinha, que eu sei que tem um tênis que ele queria. Aí eu vou ver qual que as crianças escolhem. A gente tá procurando sapato e a gente não acha de jeito nenhum o sapato que ele gostou. O que foi? A Elisa não deixa aqui. A Elisa não deixa, porque não é esse, não é esse. Eu tirei foto, vou mostrar pra você, é igual aquele ali que tá na foto. Dois mil anos depois. Não achamos o número dele, gente. Então eu peguei aquele... Que astronauta, caro garoto? Aonde que tem um astronauta? Ah, meu Deus, eu nem tinha visto. Um astronauta gigante ali, vocês tão vendo? Ai, vocês viram? Um astronauta gigante ali e eu não tava enxergando. Enfim, oi? Oi, tudo bom? Eu aparei ali pra tirar foto com uma inscrita aqui do canal, gente. Aí o que eu tava falando pra vocês, o Zion... Joga ali no lixo, olha a lixeira ali. O Zion ficou com o Ezequiel, na hora que a gente saiu ele tava lá esperando. Eu dei o Zion e o Ezequiel. E eu vim com a Elisa, que a Elisa teve a ideia de comprar uma coisa. E aí a gente vai lá nessa loja comprar uma coisa e o Ezequiel vai me encontrar com o carro lá. O quê? Pode falar? Pode falar. É um docinho que eu vou comprar só com ele. Ah, não. Ah, pode falar sim, porque esse vídeo só vai ao ar. Já passou o Jogos Pais. Cara, a gente podia fazer uma blusa pra você. Eu fiz o Ezequiel amanhã. É, mas quando esse vídeo for ao ar, a gente podia fazer uma blusa escrito coisa. O que você acha? O que você vai escrever? Tem que escrever várias coisas assim. Você escreveria o quê? Você é o meu melhor pai do mundo. Você é o meu melhor pai do mundo. Ah, meu Deus. Vamos lá pegar o que ela quer. Vai escolher qual, Elisa. Esse daí? Tá na dúvida? Tá na dúvida? Hein, filha? Ih, Duny Duny T. De bunda? Ô, meu Deus. Tá com gosto de chocolate quente. É? A gente já conseguiu comprar. Encontramos aqui o Ezequiel Zito. A gente tentou mó manejo pra ele não ver a sacola, porque a sacola é bem marcante. Mas ok, porque as crianças querem dar só amanhã. Gente, olha. Ó, tá lá, tá vendo? É um chocolate. Shhh. E aí... E aí... E aí... E aí... Ele foi lá pra nós, pra você não ver. Cara, é... Então é uma grande dúvida se a gente para pra comer ou se a gente vai pra casa, porque eu tô com muita cólica. Eu tomei o remédio, dei uma aliviada, mas ainda tá doendo, sabe? E eu sei que daqui a pouco vai voltar. Que é um saco essa cólica. Ela vem, volta, vem, volta, vem, volta. Não, vem, vai, vem, vai. Eu tomo o remédio e ela vai embora. Aí daqui a pouco, uma horinha depois, duas horinhas depois, ela volta. O remédio não segura muito o tempo. Comer comida nordestina. Tá gostoso. Tem que ter vontade de pedir tudo, né? Tá vontade de comer tudo. As crianças tão lá brincando, ó. E a gente aqui pra comer. Vou experimentar o Guaraná Jesus, gente. Pela primeira vez. Ele é rosa. Vamos ver, deixa eu ver que tem gosto. Deixa eu brincar. Deixa eu brincar, deixa eu brincar. Vamos lá. Vamos lá. Não sei explicar que gosto tem. Ué? É bom. Tem um tutti-frutti lá no fundinho. Gostoso. Tem um tutti-frutti bem no fundo, no fundo, no fundo. Mas não sei explicar. Gostoso, cara. É da Coca-Cola. É gostoso. Ele tem um gostinho de tutti-frutti lá no fundinho, sabe? O ruim é a música aqui, não dá pra gravar direito. Ela não bebe refrigerante. Vai, prova. Não, prova. Bota na boca. Com o copo. Bebe. É ruim. É ruim. Tira o dedo. Para de pegar o dedo, meu negócio. Eu não vou pegar o dedo, mas aqui. Quando gole, dá. É o gás. É o gás, é o gás. Ela não gosta do gás, ela odeia, por isso que... Chegou a comida. Gente, isso daqui era o prato infantil. Um prato infantil. Virou dois. Dois recheados. Tô chocada. Coloca pimenta na comida. Coloca pimenta na comida. É decoração, menina. A gente pediu o prato pra dois, né? Eu e o Ezequiel já comemos. E a gente comeu mais do que cabia na nossa barriga, porque a gente comeu de olho. E olha só, gente. O tanto que tem. Caraca, a gente tá tão nervosa que nem gravou, cara. A cocada, gente. Cocada cremosa com chocolate. Com sorvete. Aí vem uma canelinha aqui pra dar uma apresentação. Deu um cheirinho, né? Gostoso. Só que a sobremesa é pra uma pessoa só, porque a comida normalmente é pra derra, né? Pô, mas dá pra dois ainda, não? Ou tu não quer dividir, é isso? É isso. Cara, é de pau, cara. Dá pra dois sim. É uma tacinha de pau. Que isso, cara. E as crianças já foram pra lá, ó. Aqui é bom que é isso também, né? Tem esse brinquedão. Cara, comemos mais do que cabia e tamo levando comida pra uma semana. Caraca, véi. O cara falou assim, ah, é pra dois, mas é bem servido. A gente achou que comiam mais três pessoas. Gente, isso é mentira nenhuma. Comeu mais cinco. Não, a gente... Tá apertado, pai? Pronto. Não comiam mais cinco pessoas? A gente até perguntou a ele assim, não, é dois, mas dá pra três nele. Dois bem servidos. Como assim? Três não dá, não. Caraca. Dá pra mais cinco pessoas, gente. É muita comida. Cinco pessoas, tranquilo. Cinco pessoas, tranquilo. Tranquilo, pra não passar fome. Caraca, eu fiquei chocada. A gente comeu e tá levando a comida pra casa. Agora, uma coisa que eu descobri é que não é o tipo de comida que eu gosto. Porque eu acho que é muita mistura, sabe? É muito sabor misturado. É uma explosão. Tá comendo sobremesa? É uma explosão de sabor que não dá pra você identificar. Sei lá, eu não curti muito, não. É a sua vibe? Gosto, mas não é a minha preferida, mas é gostoso. Entendi. Não, eu não achei ruim. Se a gente fala assim, ah, vamos comer. Eu não ia querer comer ali. Porque, tipo, não é uma comida que eu achei, meu Deus, legal de comer, sabe? Eu acho que quando a gente gasta dinheiro na rua, aí você gasta numa coisa assim, tipo, nossa, tá valendo o meu dinheiro muito. Ah, mas a gente sempre vai no mesmo. Tá, tá. Continuo preferindo mesmo. Eu preferia ter o outback, eu tento comprar o japa. Dois. Pra mim, tá aqui. Eu queria, né? É, mas o seu pai quis. Mas olha, a gente tem que experimentar lugares diferentes, porque vai que a gente gosta. Vocês brincaram pra caramba, você comiu macarrão. Por exemplo, eu vou voltar com a minha avó. Que? É biscoito. Como que você quer biscoito, menino? Não comeu direito, não? Oxe. Eu voltaria aqui pra trazer, por exemplo, a minha avó, a minha sogra, que eu sei que elas vão gostar. Mas, por eu querer ir comer, eu não quero mais. Seu pai deve gostar? Meu pai também, verdade. Não sei se ele gosta, mas eu acho que minha madrasta, eu tenho certeza que ele gosta. Mas tem vários outros tipos também ali, que é de prato. Sim, mas assim, tipo, é tudo muito tempero. E aí me incomoda. É assim, é gosto de pessoal, de cada pessoa. Portanto, na nossa casa a gente usa tudo muito levinho. Eu acho que por eu ser acostumada assim... Ah, não sei explicar, gente. Eu não sei, não sei. Tô tentando explicar, mas não tá funcionando a explicação. Eu só sei que eu não gosto desse tipo de comida, que o sabor é muito misturado. Eu fui pedir a cocada ali, cremosa, pensando que ia ser igual a cocada de lá. Cocada ao forno. Só que a gente nem se atentou que lá era a cocada ao forno e aqui era a cocada cremosa. A gente achou que era a mesma coisa, mas não era. Eram duas coisas completamente diferentes. Mas, gente, sabia que a mamãe serve um refrigerante rosa? E qual era o nome do meu refrigerante? Guaraná Jesus. Eu gostei, é legal, gente. Foi a primeira vez que eu experimentei Guaraná Jesus. E ele tem um saborzinho de tutti-frutti, aromatizado. Tipo, não é enjoativo. Eu gostei do gostinho, mas aqui... Entendeu? Ela gostou do sabor, mas ela não gosta do gás. Você! A Elisa já foi? A Elisa já foi, agora é a vez do Zayo. Eba! Tem um presente pra mim aí? Tá escondido. Já? Já, vai lá. Vai lá, Zayo. Ah! Ah! Caraca, que cachona! Isso tudo de chocolate. Ah! Deixa eu ver. Ah! Olha... Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Olha... Muito obrigado. Eu amo, gente. É um coração, gente. Ali, o abraço. Com rosas. E cadê o meu abraço? Cadê o meu abraço, Homem-Aranha? Ele só quer ver Homem-Aranha, gente. Pai, esse é papelão. Se quiser comer agora... Já pode comer? Calma, de manhã teu pai já vai comer. Ele pode. Entendeu, gente? Já pode comer agora. Ele pode comer. Se quiser. Não, eu vou comer depois do papá, porque é de manhã ainda. Olha, gente. Vem mais. Olha... Ih, vem mais. Então, eu vou comer uma rosa. Como é? Eu que tive essa ideia de passar. Você é, filha? Sozinha? Não acredito. É, de um pedacinho. Deixa o pai botar aqui, ó. Se quer um pedacinho. Nossa, tá duro. Ela escondeu lá na varanda. Tá frio. Tá frio. Quer não? Um pedaço de chocolate? Não, é esse aí. Não vai pegar mais não. Vai. Pai. Depois do papá, a gente vai comer tudo. Não, não. Pode ir tudo. Pode ir. Depois. Depois é o coração. É o coração do amor. Já estamos no dia seguinte? É. Tô perdida já, gente. Na verdade, foi porque a gente começou esse vídeo aqui. Na sexta, quando as crianças chegaram da escola, né? Um presente já. Aí, comprando presente no sábado e no domingo, me deu presente. Mas, chegou a gravar não muito, né? Você esqueceu da vida. Foi porque, assim, meu pai veio pra cá, pra casa. Meu pai não ia vir pra cá. Aí, do nada, meu pai veio pra cá, pra casa. A gente fez churrasco e tudo mais. E aí, veio o pai do Ezequiel também pra cá. Aí, ficou todo mundo junto, conversando. Fui dar atenção a eles. Aí, acabei não gravando. Quis curtir, porque, tipo assim, eu quase não vejo meu pai, né? Tipo, a maioria das vezes que eu vejo meu pai, É as vezes que vocês veem aqui no canal, né? Eu sempre gravo quando ele tá aqui. Ou quando eu vou lá na casa dele. Então, eu acabei não gravando. Só quis aproveitar, fofocando com eles. Agora, a gente já tá no dia seguinte. Eu tô com a cara vermelha. A cara tá vermelha, assim, gente. Porque eu tô... É remédio, dando alergia, enfim. Ignorem. Né? Tipo, olha o meu nariz. Parece que eu chorei. Não parece? Não, não chorei não, gente. Tá passando creme? Não, passei pra hidratar. Mas isso aqui é da alergia mesmo. Porque eu tô tomando um remédio que eu acho que ele tá me dando alergia. Porque toda vez que eu tomo ele, começa a coçar muito essa região e os olhos. Então, eu acho que ele tá me dando alergia junto. Enfim. É isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Tô aqui tentando fazer minhas unhas com alicate na mão. Com a minha garrafinha. Zoando esse aqui. Olha que a minha garrafinha. Garrafinha dela, gente. Caríssima que ela comprou. Gente, ontem, na mesa, toda hora que eu tava com a garrafa, ele ficava falando. Ah, porque eu tenho que limpar aqui pra botar a garrafa. Zoando e pentelhando com a garrafa. Vocês gostam, gente, dessa garrafa? É bonita, realmente. Ó. Aqui a gente comprou. É muito linda a minha. A minha tem um com esse detalhe dourado. Ela lançou agora. Eu falei, ai, comprei. Antes eu achava que isso aqui era um leão com asa. Só comprando que eu vi que é um urso. Ah, é um urso com asa? Vamos lá. É, porque eu acho que é... Foi feito meio que pra pessoal descalada que sobe. Fica horas e horas. Acho que não, porque ela vaza. Com a bebida. Ele é um copo de ficar meio que parado. Não, porque tem vários tipos. Tem copo, tem garrafa fechadona. Ah, tá. Tô na marca, né? Ah, hoje em dia virou muito marquinhos. Esse aqui é de ir pra escritório. É. Esse aqui, esse estilo é pra escritório. Mas tem umas garrafas mesmo de fechar. Que é pra guardar chá, café, enfim. Entendi. A palavrinha mágica de hoje vai ser rosa. Coloca aí pro decoraçãozinho. Deixa aí seu Feliz Dia dos Pais pro Kelzinho. Que vocês ainda não deram. Então comenta aqui que ele vai ler tudo. E eu vou dar coraçãozinho. É isso. Beijo. Eu amo vocês. E até os próximos vídeos. Bye. E aí E aí E aí